Música Onde vem o amor, Deus ali está Onde vem o amor, a terra é o amor Onde vem o amor, Deus ali está Onde vem o amor, a terra é o amor Onde vem o amor, Deus ali está Onde vem o amor, a terra é o amor Onde vem o amor, Deus ali está Onde vem o amor, Deus ali está Onde vem o amor, Deus ali está Onde vem o amor, Deus ali está